Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então, vamos falar sobre filtro solar. Eu quero mostrar para vocês quais os que eu uso e falar também qual que eu prefiro. Então, o primeiro é o Minessol, que vocês já conhecem, né? É o velho amigo meu, acompanhante meu. Esse aqui é fator 60, mas aí eu uso o fator 70, fator 80, conforme for aí o que o bolso me permitir, porque ele é um pouco caro e eu acho que esse é o ponto negativo dele, porque ele poderia ser mais barato para ficar melhor para nós, né? Então, mas eu nunca deixo ele faltar, eu sempre tenho ele, eu uso até o final. Aí, quando está bem aqui no finalzinho, eu tiro aqui e uso ele. Então, esse aqui vai me durar bastante ainda. É, poupar o produto, né, gente? Tá, aí assim, ó, eu adoro a proteção que ele causa na minha pele. Ele deixa a minha pele com um aspecto mais jovem. Ele também tem fatores que clareiam a pele. Não deixa a minha pele totalmente mate, que é o que eu mais adoro. Eu não gosto de sensação de pele seca. Eu gosto de sensação de pele meio úmida ou brilhante para algumas pessoas, não sei. A minha pele está mesmo hoje um pouco mais brilhante, com algumas marquinhas aqui, porque eu fiz limpeza de pele ontem, tá? Então, a minha pele está... hoje é normal, ela está feinha. É assim mesmo. E aí, gente, deixa a minha pele então com esse aspecto que não seja seco, sabe? Eu gosto. Então, para quem tem a pele muito oleosa, creio que não vai gostar. Mas ele deixa um tom bonito na minha pele, não sei. Eu sou apaixonada por esse produto, então eu uso ele direto. O próximo filtro é o Antelius. Acho que vocês já devem ter visto ele aqui. Esse aqui é Fator 60. É um creme, tá? Ele está tortinho porque ele ainda tem produto aqui e aí eu uso também até o final. Porque também não é muito barato, não. Então, ele é um creme, como eu falei, resistente à água, não tem perfume. É um creme ótimo. Protege super bem a minha pele e também deixa a minha pele um tanto brilhante. Um pouquinho mais do que o Minessol. Mas eu uso ele direto porque ele protege muito mesmo a pele. Quando eu reaplico, eu sinto que ele está ali. Então, é uma ótima opção para quem tem a pele seca, né? Para quem tem a pele oleosa, creio que não vai gostar de ficar um pouquinho mais brilhante. Eu já não me importo muito, não. Outro filtro também é o Antelius da La Roche, que é o anti oleosidade Antelius Air Lissium. Acho que é assim que se pronuncia. Eu comecei a usar esse produto por indicação de uma leitora que ela está usando e me falou super bem dele. E aí, claro, que eu corri para testar. Fator 70. Ele é um gel creme toque limpo, diz ali, tá? Não diz toque seco, diz toque limpo. Para pele oleosa ou com tendência a acne. Esse cara, ele protege super bem a pele, é maravilhoso. Só que assim, ó, ele deixa a minha pele totalmente seca, com aquele aspecto mate mesmo. Parece que eu passei pó. E aí, eu não gosto muito dessa sensação, né? Como eu já falei para vocês, gente, tem um cabelo me incomodando aqui. Desculpa, tá? Minha pele está me pinicando e me incomodando hoje por causa da limpeza. Então, eu estou coçando. Desculpa. Voltando, né? Ele deixa a minha pele totalmente seca, com aquele aspecto mate, que eu não gosto muito, sabe? Parece que eu passei pó. Só que ele é tão bom, ele é tão maravilhoso do que ele promete, ele cuida tanto da pele, que eu vou continuar usando ele. Esse aqui é o meu segundo frasco e vai vir o terceiro, o quarto, com certeza. Eu uso ele muito quando eu vou para a rua, sabe? Eu sei que eu vou fazer alguma coisinha, vou pegar o sol, vou demorar um pouquinho na rua. Então, eu uso ele. Super indico para quem tem a pele oleosa e quer deixar um pouquinho com um tom mais seco, né? Mais mate. Então, vai gostar desse produto aqui. Outro filtro que eu uso, vocês já viram aqui no canal, é o Advance da Helio Care. Esse aqui é fator 50. Ele é perfeito, na minha opinião, para quem malha, para quem transpira muito e aí precisa de uma proteção solar, né? A gente precisa. Eu uso ele, então, quando eu saio da academia, porque eu transpiro muito, aquela coisa toda e tal, e eu não tomo banho na academia, eu tomo banho em casa, então eu preciso de uma proteção. Foca. Chegou até a falhar a voz. Então, eu uso ele. Ele é bem fluido e já tem vídeo sobre ele. E assim, ó, ele é feito para quem é pratica esporte, é o ar livre, sabe gente? Para quem transpira mesmo, ó. Ele absorve super rápido na pele, assim, dissolve, na verdade, não absorve. Ele dissolve super rápido na pele, espalha super bem, só que deixa a pele um tantinho brilhante, né? Mas eu não me importo, porque já estou acostumada, não me importo, tudo certo. Outro filtro solar, que é o meu queridinho, é o da Adikos. Gente, os produtos da Adikos são maravilhosos. Opa! São maravilhosos, né? Adikos é uma linha de cosméticos, de termocosméticos, que trabalha com produtos para a área profissional. Esse aqui é sem cor, tá? Só filtro solar mesmo, fator 40. E ele diz aqui que tem efeito mate, é uma loção fluida, tem partículas de antibrilho, protege as células da pele, né? Os radicais livres, aquela coisa toda de rejuvenescimento. Ele é maravilhoso, simplesmente perfeito, assim, sabe? Ele e o Minessol estão no topo da minha lista. Ele é bem fininho, uma aguinha mesmo, e tu passou assim, ó, espalhou, sumiu, tranquilo. Não fica branquinho a pele, mas também não fica mate, como diz aqui, né? Feito mate, a minha pele não ficou mate, não ficou seca, eu amei mais ainda. Então, de repente, a pessoa que tem a pele menos oleosa do que a minha, porque a minha é mega oleosa, né? Acho que qualquer pessoa tem a pele menos oleosa do que a minha. Vai se dar bem com esse produto, porque vai proteger muito a pele, não fica com aquele aspecto esbranquiçado e poderá, então, ficar mate, que no caso da minha não ficou e eu amei. Então, esse filtro solar da Adicos, ele não foi barato, acho que eu paguei R$100,00 ou R$90,00, não sei. Só que vale muito a pena o investimento, ele vem com 50ml e rende pra caramba. Uso ele no rosto, reaplico quantas vezes eu achar necessário, tá? Então, gente, pra quem sempre me pergunta qual é o filtro que tu mais gosta, é o Minessol, tá? É o filtro que eu mais adoro. O Minessol, aí depois vem o da Adicos, que eu tô amando, porque ele é muito bom mesmo, porque dá esse efeito de pele um pouco úmida. Mas quem tem pele oleosa e gosta que a pele fique mate, gosta, assim, né, de ver a pele seca, o Antelius Antioliosidade, na minha opinião, dos que eu mostrei aqui, vai fazer um ótimo trabalho de deixar a pele com um aspecto mais mate, porque ele realmente deixa a pele seca. Mas a minha dica, né, depois de mostrar os filtros que eu uso é, cuide da tua pele, tá? Invista num bom filtro solar, que isso é um investimento, não é um gasto. A pele agradece e, sobretudo, a saúde agradece, né, gente? Esse calor aí não tá fácil, o sol não tá fácil, é perigoso, então protege muito bem a pele, tá? Escolha um filtro solar que seja bom pra tua pele e que tu vai gostar. Mesmo que tu for usar um e deixe um pouquinho brilhante, que tu fica meio tristinha, não para de usar. Usa filtro solar que isso é muito importante. Então o vídeo era esse e eu espero muito mesmo que você tenha gostado. Muito obrigada às pessoas que pediram esse vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.